monetize seu canal com maria clara e jp isso mesmo monetização com maria clara e jp tenha mais visualizações e ganhe mais dinheiro no seu canal com maria clara e jp olá tudo bem com vocês eu sou o angelo eu faço a animação do canal leo kids eu faço os desenhos da maria clara e jp do lucas neto a maria clara divertida peppa pig até já desenhar a sara eu faço a arte aqui do canal leo kids se você quiser um vídeo animado com a maria clara e jp só manda um whatsapp aqui que eu faço um vídeo bem animado é bem legal para o seu canal também tá tá ok mas vamos agora falar sobre monetização com maria clara e jp grandes canais infantis como maria clara divertida flor de menina sarara ujo todos esses canais eles ganham dinheiro com maria clara e jp eles monetizam com maria clara e jp eles monetizam postando vídeos com maria clara e jp o canal em si divertida que é da maria clara divertida ela já tá com mais de 13 milhões de seguidores de inscritos e mais de 5 bilhões de visualizações no seu canal com certeza a maria clara divertida ela tem muito talento né mas com certeza ela foi abençoada né com nome maria clara também tem um jp no canal também o joão pedro o nome maria clara com certeza né ajudou muito crescer esse canal esse canal é o flor de menina ele já tá com quase 600 mil inscritos dá uma olhadinha aqui nos vídeos deles aqui ó ó esse vídeo por exemplo aqui ele já tá com 20 milhões de visualizações 10 milhões de visualizações e este mais recente aqui já tá com 560 mil visualizações esse canal aqui da flor de menina eles possam bastante vídeos com maria clara e jp e eles ganham muito dinheiro postando maria clara e jp o canal aqui da sara araújo ela também posta vídeos com maria clara e jp o canal da sara já tá com mais de 9 milhões de inscritos lá tem vídeos com 16 milhões de visualizações 7,8 milhões de visualizações 3 milhões de visualizações vocês podem observar que realmente né o nome maria clara e jp colocando maria clara e jp no no título do vídeo e no seu vídeo também ele chama muita visualização os grandes canais descobriram isso muito cedo né e ganhou muito dinheiro com maria clara e jp esse canal é o atata kids nos vídeos mais vistos deles tem vídeo com a maria clara e jp com 7 milhões de visualizações 4 milhões 3 milhões e meio 2 milhões é um canal especializado em em fazer vídeos com os bonecos da maria clara e jp e você pode ver aqui nos vídeos mais recentes que com uma semana que tem vídeo com 20 mil visualizações com 6 dias 10 mil visualizações com um dia 5.500 visualizações 2 dias 3.500 visualizações 4 dias 33 mil visualizações quer dizer é um é um canal né bem visualizado né então você pode perceber né que realmente a maria clara e jp eles trazem bastante visualização para o canal bom esse foi o vídeo de hoje espero que essas dicas ajudem o seu canal a crescer também e que maria clara e jp traga bastante visualizações para o seu canal e monetize seu canal também obrigado e até o próximo vídeo